Rebel Reed é um desses filmes que chega a ser muito alarde, mas que logo de cara prende por uma narrativa que mistura ação eletrizante e uma crítica social afiada. O diretor e roteirista Jeremy Saunier, aqui nesse filme, ele não desaponta ao criar uma experiência visualmente impactante e repleta de tensão em seu novo trabalho. Aqui, ele não se intimida em colocar temas delicados como a corrupção e o racismo, especialmente dentro do contexto das pequenas cidades norte-americanas esquecidas pelo tempo, que lá eles chamam de rednecks. O filme que já está disponível na Netflix abre com uma cena que já define o tom da história. Terry Richmond, interpretado de forma brilhante por Aaron Pierre, está em sua moto e está sendo perseguido por dois policiais racistas. O motivo? Ele carrega 10 mil para tirar o seu primo da cadeia, preso por posse de maconha. Esse momento inicial, que poderia ser retirado de qualquer manchete contemporânea, de qualquer jornal, de qualquer lugar do mundo, inclusive, mostra como o diretor utiliza a realidade para construir uma ficção que ressoa muito forte com o público e de maneira visceral. E aqui, o espectador já entende que Terry, que é o protagonista, não é apenas uma vítima das circunstâncias, ele é um homem em uma missão. Uma vez que Terry chega ao tribunal local, fica claro que a cidade de Shelby Springs, que é onde se passa o filme, está em ruínas, tanto moral quanto economicamente. Ele busca até ajuda legal, mas é rapidamente rejeitado, com exceção de uma escrivã que é muito empática com ele, que é vivida no filme por Ana Sofia Hobb, o que faz o possível para ajudar, para auxiliar ele. Esse detalhe já mostra o contraste entre os poucos indivíduos ainda preocupados com o bem-estar alheio e um sistema quebrado, que só existe para manter o status quo de poder. Aqui, o diretor nos lembra como a burocracia e a negligência podem ser armas tão destrutivas quanto qualquer pistola. A cidade, claro, está sob um comando de xerife, os tão tradicionais xerifes norte-americanos. No caso aqui, é o Sandy Byrne, interpretado pelo Don Johnson. Sandy é um tipo de vilão que você gosta muito de odiar. Ele é egocêntrico, manipulador e absolutamente despreocupado com o sofrimento alheio. Ele está muito ocupado tentando tirar o seu nome após um processo de morte acidental, tentando limpar o nome dele. E o departamento de polícia local está atolado em dívidas que ameaçam destruir o pouco que restou da reputação da cidade. Mas o Terry não tem tempo para se importar com essas coisas. Ele só quer salvar o primo dele antes que seja tarde demais. No entanto, como qualquer bom trilha de ação nos ensina, o herói sempre acaba se metendo mais fundo do que gostaria. A Aron Pierre, por sua vez, é uma revelação. Aqui no filme, ele traz uma performance calculada e cheia de nuances. Terry é um ex-fuzileiro e isso transparece em cada cena. A sua postura, habilidade de combate e principalmente a sua frieza sob pressão. Há, por exemplo, uma sequência aqui em particular que realmente destaca o quão implacável o personagem é. Após ser eletrocutado, ele simplesmente arranca os fios do seu corpo como se nada tivesse acontecido. Essa é uma cena muito forte, inclusive. E essa cena também é um dos muitos momentos que fazem você perceber que está diante de um astroinformação. Pelo menos aponta um caminho, que tem aquela energia dos heróis dos anos 80, só que com uma profundidade emocional que diferencia, inclusive. O filme, também, não se contenta em ser só um filme de ação. O Saul Nieves se esforça para construir um enredo que vai além dos tiros e perseguições. A relação de Terry com o escrivã que ele conhece no tribunal é um exemplo claro disso. Ela está lutando contra seus próprios demônios, tendo perdido a filha em uma batalha judicial após se envolver com drogas. Esse arco narrativo traz um peso emocional para o filme, mas também pode deixar a trama um pouco confusa em alguns momentos. É meio lerda em alguns momentos, mas acaba funcionando no final. Ainda assim, essa escolha de roteiro é uma maneira de humanizar esses personagens e tornar eles mais do que simples peças em um jogo de vingança e sobrevivência. Visualmente, o filme também é um espetáculo. A cinematografia de David Gallego capta a atmosfera decadente de Shelby Springs, que é aquela cidade interiorana, de uma maneira quase poética, tornando a cidade um personagem por si só. Os enquadramentos são bem pensados e cada cena de ação é muito bem coreografada, inclusive com muita precisão. Ao contrário de muitos filmes do gênero onde a ação é pura adrenalina sem propósito, aqui nesse filme cada tiro, cada luta parece contar parte da história. A edição, que é feita pelo próprio diretor, é bastante afiada e também mantém o ritmo sempre acelerado, sem perder o foco nos momentos mais calmos que servem para aprofundar essa trama. Mas o que realmente diferencia Hebel Reed de outros filmes de ação que a gente está tão acostumado a ver e que também entram com muita facilidade na Netflix, é a sua mensagem. Sob as camadas de pancadaria e tiroteios, há aqui uma crítica contundente à corrupção, à ganância e à maneira como as instituições falharam com as pessoas. É impossível assistir esse filme sem sentir uma pontada de indignação ao perceber que, mesmo em uma cidade pequena e fictícia como Shelby Springs, os problemas são retratados de uma forma muito assustadora e também de uma forma muito familiar. O Saulnier, que é o diretor do filme, mostra pra gente que quando o poder e a ganância prevalecem, a justiça normalmente é deixada de lado e quem paga o preço são sempre os mais vulneráveis. Em termos de comparação, Hebel Reed, que é esse filme, está há muitos anos luz à frente de outros lançamentos recentes e iguais à Netflix nesse mesmo gênero. Ao contrário de outros filmes, como aquele do The Rock com o Ryan Reynolds, eu esqueci o nome do filme agora, que se apoia em ação de cena vazia, aqui tem substância, tem algo a dizer. Ele questiona o estado atual da sociedade americana e faz isso sem perder o entretenimento de vista. A ironia, é claro, é que um filme como esse teria sido um grande sucesso nos anos 90, com os brucutus, com aquelas explosões e heróis indestrutíveis. No entanto, Hebel Reed se recusa a ser apenas um blockbuster genérico e entrega uma experiência cinematográfica que além de empolgante, também é instigante. Resumindo, Hebel Reed é um filme que entrega tudo o que promete. Ação de qualidade, performances poderosas e uma crítica social que vai fazer você pensar muito depois dos créditos. O diretor se consolida aqui como um dos grandes mestres, vamos dizer assim, do gênero e também o ator principal, o Aaron Pierre, mostra que tem grande futuro em Hollywood. Se você está procurando um filme que combina adrenalina com inteligência, essa escolha aqui pode ser a escolha perfeita. Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário, deixe seu like, faça aí o compartilhamento desse vídeo para a gente chegar a mais pessoas também. Um abraço para você e a gente se vê!